Bom, então hoje é uma tarde muito festiva aqui no Campus U, no DTG, porque nós estamos com o primeiro encontro musical da terceira idade, que é em comemoração aos 25 anos do Coro, Canto e Vida e também da nossa parceria com os 25 anos do Grupo Ousadia do Movimento Teatral e também um momento, uma tarde comemorativa, o Bicentenário da cultura alemã. Eu estou aqui no Coral há 25 anos, eu sou uma das fundadoras do Coral. O Feivale nos fornece isso, nos prestigia com isso, é um carinho que elas estão dando para as idosas, que a gente fica idosa e vai ficando em casa, isso não dá. Então, nós resolvemos, a nossa vida é bem agitada, temos bastante compromisso e é muito bom. Eu participo do Coro, Canto e Vida, acho que iniciei aí pelo ano 2000. Cantar, para mim, é cantar é viver. Eu sempre gostei muito de cantar. Quando a gente, na escola, cantava no coral. E com os filhos e netos, a gente cantava as cantigas de roda. E depois, a Feivale nos deu novamente a oportunidade de cantar. Eu participo do Coral há aproximadamente uns 5 anos. A partir do momento que eu saí da vida ativa de professora, eu comecei no coral para me integrar junto à comunidade da universidade. E, além de cantar, a gente tem esse privilégio também de participar na comunidade desses eventos. Hoje é importante, os 200 anos, que nos leva a comemorar a vinda da imigração, dos imigrantes. E nos faz fazer parte de um grande grupo, inclusive vindo pessoas de outras cidades. E essa interação só faz a gente crescer. Sou o Douglas Schwantes, regente hoje do coral Vovó Legal Nova Vida, participando desse maravilhoso evento organizado pelo coral Vida e Canto da Universidade Feivale. Para nós, uma honra e uma alegria estar participando do evento com tanta integração cultural, onde podemos presenciar atividades maravilhosas, teatro, dança e música. Isso alimenta a alma, diverte o nosso dia a dia e, com certeza, para as pessoas que participam dessas atividades, são muito importantes participar de um dia como este nesta instituição. Tchau, tchau, tchau. Eu sou regente do coro Vozes Plenas da Sujipa e esse evento nós vemos como um evento de extrema importância, principalmente para a terceira idade, porque ele é integrador, ele promove experiências de diferentes artes, a participação, a participação, a socialização das pessoas da terceira idade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.